Olá! Hoje nós vamos fazer um vídeo podando esse meu pezinho aqui de jabuticaba, tá? Não esqueça de dar um like. Quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai compartilhar pra mais pessoas, tá? Veja se você já está inscrito, se não estiver inscrito, se inscreva, ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Todas as semanas nós estamos lançando vídeos novos aqui no canal. Tanto de alimentação viva, né? Como preparar pratos deliciosos da alimentação viva, como também como plantar em pequenos espaços. Mesmo que você more em apartamento, você pode estar plantando as suas plantas aí de forma orgânica, tá? Então assim, gente, esse pezinho de jabuticaba, ele já deu bastante jabuticaba. Só que deu um problema nele, que ele estava morrendo, eu quase perdi esse pezinho. Aí eu tirei ele do vaso, dei uma ajeitada nele, troquei toda a terra do vaso, tá? E aí comecei a adubar ele com adubo orgânico, que eu já fiz vídeos aí no canal mostrando como fazer esses adubos orgânicos, tá? E daí ele ficou bonito, olha como ele está lindo. Só que assim, ó, ele não está produzindo. Por quê? Porque ele precisa ser podado. E como que nós vamos podar ele? Vou mostrar pra vocês. Primeiramente, vamos começar a podar esses brotinhos ladrões aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. A gente precisa cortar, porque ele... Isso aqui, ele não vai ajudar, tá? Cortar bem rente aqui, esses brotinhos menores, ó. Vamos tirando eles, tá? Estou pensando em podar esse pedaço aqui, mas depois eu vejo, tá? Então vamos tirando esses brotos menores. Porque são tudo ladrão, gente. Isso aqui não vai ajudar. O pé de jabuticaba, ele precisa... Ó, esses que vêm pra dentro, pra sombra. E o sol precisa entrar. Porque lembre-se que a jabuticaba, ela não dá nesses galhos menores, nas folhas, aqui onde tem folhas. Ele dá exatamente na parte lenhosa do pé, que é aqui, ó, no tronco, tá? E essa jabuticaba é uma delícia, gente. Então vamos primeiro tirando esses galhos que estão pra dentro, ó. Depois a gente vê se precisa mexer na parte estrutural. Tá? Olha só, isso aqui, o que nós já podamos do pé, né? Não adianta ficar com dó. A gente precisa tirar o excesso. Porque senão não vamos ter jabuticaba. Mas tem um detalhe, gente, ó. Você vê que ele está bem alto já. E ele está em vaso. Eu não quero que ele cresça mais do que o que... Não quero que ele cresça muito. Então eu vou podar essa parte aqui, tá? Galhos que estão mais pra cima. E sempre procurando podar na diagonal, né? Podar assim. Ele levemente na diagonal, pra quando cair água, ela escorrer. Tá? E também eu vou podar esse galho aqui. Deixar aqui assim, na diagonal. Tá? Esse galhinho aqui eu vou deixar ele, mas vou podar as pontas. Olha, esse pedacinho aqui eu vou tirar. Vou passar esse outro aqui. Esse aqui é a mesma forma. Esses galhinhos menores, vamos tirar. Não há necessidade desses galhinhos menores. E vou deixar a podar aqui no meio, pra ficar essas pontinhas aqui. Tá, gente? Então, gente, cortei os galhos maiores, né? Sobem. Só tem um detalhe. Esses toquinhos aqui, todos precisam ser cortados, olha. Não deixe esses toquinhos aqui. Esses toquinhos menores, a gente precisa cortar. Faz sempre na diagonal, pra quando a água cair, ela escorrer. E não criar fundos, né? Não apodrecer. Tá? Olha aqui, ó. Outro toquinho aqui, ó. Meu filho está dizendo, nossa mãe, como tava bonito o pé, agora tá tão feio. Depois eu vou gravar um outro vídeo, mostrando como ele vai ficar depois. Ah, detalhe. Olha aqui, ó. Filma aqui. Aqui eu já encontrei um botãozinho, olha. Não conseguindo ver? Botãozinho de jabuticaba, ó. Já saindo, tá? Aqui tem outro, ó. Já começou a florir. Mesmo sem ter sido realizado poda. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pequenininho, mas... Gente, essa jabuticaba, ela é tão gostosa, tão docinha. E assim, ó. Tá vendo esse galho aqui? Tá muito junto, né? Então, precisa abrir ele um pouco. Então, eu não quis cortar. No caso, teria que ter cortado esse do centro aqui, então. Mas só que ele tá tão bonito. Então, eu vou amarrar ele aqui, ali na janela. Tá? Vou amarrar ele pra abrir um pouco a copada. Da mesma forma, eu vou fazer com esse daqui, ó. Amarrar do outro lado ali, pra abrir a copada. Tá? Então, pra ficar bem bonito o nosso pé de jabuticaba. Tá? Mais uns toquinhos. E assim, eu vou fazer um outro vídeo. Porque quando a gente corta, a gente poda ele, nesses lugares onde foram cortados, corre o risco de entrar fungos, bactérias, né? E apodrecer o pé. Pra que isso não aconteça, eu vou gravar um outro vídeo, fazendo uma pasta, pra colocar aqui onde foi feita a poda. Tá? Pra ele não morrer. Não ter problema de perdermos o pé. Tá certo? Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Depois nós vamos colocar aí a foto comparando o antes e o depois. Tá? Aqui comparando antes da poda e depois da poda. E futuramente, quando já estiver cheio de frutos, vamos fazer outro vídeo pra vocês verem o resultado da nossa poda. Tá? Deixe aí embaixo seus comentários. Você já ouviu falar em poda dessa forma? Já ouviu falar sobre a importância de podar o pé de jabuticaba? O pé de suas frutíferas? Então, gente. Comente aí. O YouTube gosta quando você comenta. Tá? E eu também gosto. Eu gosto de ouvir os seus comentários. Sempre respondo a todos os comentários. Né? Então, gente. Mais uma vez, salientando. Compartilhe com seus amigos. Pra que eles também possam saber como cultivar e colher em pequenos espaços. Né? E também, como ter uma alimentação saudável. Né? Com receitas deliciosas. Então, até o nosso próximo vídeo.